É pessoal, após o corte das bananas, né, eu fazer a despenca do cacho de banana, tivemos aqui ainda uma pequena chuva ao entardecer e eu não resisti. Olhei para o pé de acerola e elas estavam bem molhadinhas, bem vermelhinhas e eu não resisti. Fui lá e enchi a bacia. Algumas crianças, né, os vizinhos que já passaram aqui, a gente também já compartilhou algumas e agora é lavar, separar e preparar aquele delicioso suco de acerola. Olha só que maravilha, né, é só cultivar, cuidar, né, plantar com carinho e aí chega agora esse momento maravilhoso, que é o momento da colheita e depois poder apreciar. Olha só que fruta deliciosa. Então hoje, graças a Deus, foi mais um dia maravilhoso e eu estou aqui podendo mostrar para vocês mais um pedacinho das coisas que a gente gosta de fazer e gosta de mostrar. Muito obrigado por todos vocês aí que estão assistindo, participando, compartilhando. Obrigado aí pelo apoio no nosso canal que está se fortalecendo a cada dia. E é isso aí. E amanhã, lembrando, tem novidades, tem vídeo novo para vocês, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Deixa eu preparar aquele delicioso suco de acerola. Até mais!